Melhor zagueiro para o anúncio e entrega do prêmio, convido os senhores João Leffert de Lires e Antônio Carlos Contesini. Por favor, por gentileza, podem se posicionar aqui à frente. Eu convido o senhor João Leffert para abrir o envelope e proclamar o vencedor e o vereador Antônio Carlos Contesini, presidente da Câmara, para entregar o troféu. Os indicados para a categoria Melhor zagueiro são Anderson José da Rosa da equipe do Cruzeiro, Antônio Fernandes do Cruzeiro, Cleiton Zico da Rio Verde, Valdecir Weber do Sport RC, Marcelo Camprega do Sport RC e Gilberto Moratelli da Parareira. O melhor zagueiro, Anderson Marosa. Marosa.